Abertas as inscrições para quem tiver interesse em se tornar voluntário da fase 1 para os testes com a Butanvac, a nova vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19. Quem quiser participar precisa preencher o formulário que está disponível no site do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Essa é a primeira fase dos estudos clínicos, então o momento é que a pesquisa vai analisar a segurança e os efeitos da dosagem da vacina. Por enquanto, a participação vai contar com apenas 418 voluntários maiores de 18 anos e que ainda não tenham sido vacinados contra a Covid-19. Um detalhe é que serão priorizados os moradores na região de Ribeirão Preto para facilitar o acompanhamento médico dos voluntários. Nas próximas etapas, que vão analisar a eficácia da vacina, o número de voluntários vai subir para 5 mil e todos vão ser vacinados da mesma forma e sem o uso de placebo. Os resultados da Butanvac vão ser comparados com os das outras vacinas que já estão sendo usadas no país. O endereço para se inscrever nos testes é hcrp.usp.br. Reportagem Janarida Macena. Tchau, tchau. 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 Tchau.